Gente, a maior central de abastecimento da América Latina está mais segura do que nunca agora. Um acordo entre a CEA GESP e a Polícia Rodoviária Federal vai garantir mais tranquilidade, tanto para quem trabalha, quanto para os consumidores também. Vamos ver? A maior central de abastecimento da América Latina terá mais segurança. Um acordo entre a Polícia Rodoviária Federal e a direção da CEA GESP foi firmado. O entreposto é uma área do governo federal de intensa movimentação. A presença da PRF no local será importante para trazer mais segurança aos comerciantes e visitantes e também para dar mais suporte aos caminhoneiros que levam e trazem alimentos por todo o país. Vem caminhão do Brasil inteiro aqui e de alguns países vizinhos. Qual que é a ideia? É ensiná-los, educá-los em relação à direção, a trânsito, às vezes uso de substâncias para permanecer acordado causando acidente. Então também tem esse lado educativo e lógico também, em relação à segurança. Com câmeras que vão ser instaladas aqui, cachorros, hoje vocês viram aí, cachorros farejadores. No caso de caminhão transportando droga, infelizmente é uma realidade. Na rodovia, na atribuição principal, que é a atuação, a repressão, a gente não tem esse tempo que a gente vai ter dentro daqui do CEA GESP para bater um papo mais confortável, de uma maneira mais tranquila, sem o talão de multa, sem o motorista achar que ele vai ser multado, entendeu? E ele vai ter um espaço maior para falar com a PRF das necessidades dele também. Câmeras inteligentes equipadas com tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres serão instaladas nas portarias. A ideia é controlar melhor o acesso das 50 mil pessoas que circulam, em média, todos os dias pela companhia de abastecimento. Além da grande movimentação de pessoas, diariamente passam por aqui cerca de 12 mil veículos. Com essa parceria, a entrada, a saída e o tempo de permanência deles aqui dentro serão melhor controlados. As portarias também irão receber câmeras de reconhecimento automático de placas conectadas ao sistema da Polícia Rodoviária Federal. Um carro roubado, por exemplo, terá o reconhecimento imediato. O controle vai ser total. Eu consigo saber se o veículo é roubado, se ele é furtado, se ele é clonado, se ele está com busca e apreensão, se tem alguma medida restritiva judicial, se esse veículo se envolveu em algum acidente e, porventura, fugiu. Digamos até que dentro do Ceia Géspera. A gente quer pessoas do bem frequentando. Aqui nós temos produtos que não se encontram em lugar nenhum. Vem na feira aqui de sábado, de domingo. É coisa maravilhosa. Tem fruta que você nunca viu na vida que nós temos aqui. A gente quer trazer o turista de volta. E essa parceria é muito positiva também nesse sentido. Obrigado.